A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 25 a 27 Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse à mãe Mulher, este é o teu filho Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe Naquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo Caríssimo irmão, caríssima irmã Depois de termos celebrado a exaltação da Santa Cruz A cruz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo Nós hoje celebramos Nossa Senhora Num título muito profundo e importante Nossa Senhora das Dores Alguns lugares a celebram hoje com o título de Nossa Senhora da Piedade É a participação de Maria no mistério de Cristo E a devoção identificou várias dores As sete dores e sete é número de perfeição na Sagrada Escritura Para indicar o quanto a Virgem Maria participou do mistério de Cristo Nós a vemos de pé junto à cruz de Jesus É a primeira lição Estar de pé Diante do mistério do sofrimento, da dor, da enfermidade, da perseguição De qualquer tipo de sofrimento Permanecer em pé Permanecendo em pé Nós ouviremos de Jesus do alto da cruz Mulher, eis o teu filho E a João, eis a tua mãe No mistério da dor Não nos falta E efetivamente não nos falte A confiança absoluta Na intercessão, na oração Na presença amorosa Da Virgem Nossa Senhora das Dores Palavra de Vida Eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto